Onde o fogo passa, não sobra nada. É mata que queima, animal que morre. É vida que se perde. Não é de hoje que áreas verdes da região do Vale Igapó são atingidas por incêndios. É um incêndio de grande proporção, difícil de astuar pelo nível do território, que você vê que muita mata fechada, então não tem acesso com a viatura, então é muito trabalho braçal, com vassourão, com bomba costal, então é dificultoso para poder fazer a extinção total do incêndio. O cenário por aqui é de destruição. O fogo começou por volta das nove e meia da manhã. Sete horas depois, o corpo de bombeiros ainda trabalha intensamente para apagar as chamas que já atingiram uma grande região. As chamas chegaram bem próximas da residência, que estava com duas equipes do corpo de bombeiro aqui, então sempre que tivesse alguma residência em perigo, a gente ia e priorizava aquela determinada área onde estava o perigo. Vários focos de incêndio foram identificados, alguns próximos de residências. Assim que viu o fogo, o seu José ficou muito assustado. Nem hoje eu nunca vi não, esse fogo veio de lá da pista. E vocês ficaram assustados com tudo isso? Eu fiquei, quando eu vi o fogo era aí, eu fiquei assustado sim. A preocupação com os cachorros, com a família? E os bichinhos do mato também. O local é uma área remanescente de cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul, depois da floresta amazônica, e ocupa cerca de 22% do território brasileiro. Desmatamento é proibido por lei. Quem mora na região não acredita que um incêndio tenha sido um incidente. Geralmente acontece pelos próprios proprietários, na maioria das vezes são os próprios proprietários dos terrenos, que acabam fazendo isso para limpar os próprios terrenos, para baratear custos, enfim, essas coisas. A Cristina não conseguiu conter as lágrimas. A paisagem verde que ela tanto amava já não existe mais. Estou muito triste, não consigo imaginar. Agora você vê que era tudo verde, tudo muito bonito. E eu sempre admirei, desde o primeiro momento que foi para vir para cá, a gente via que delícia, muito fresquinho, os bichinhos andando no muro, andando para todo lado, né? Até o momento, ninguém ficou ferido. E os prejuízos ambientais ainda não foram contabilizados. O que sobrou foi essa mancha cinza, que vai demorar para sair da paisagem e da memória de quem mora por aqui. Ver isso aqui tudo destruído assim, vai levar um tempinho para reconstruir tudo, né? Para nascer a vegetação que tinha, os animais que foram queimados, os filhotes, os ovos dos pássaros, né? Muito triste.